O TBT, garoto safado com a gente, é a gente, é a nossa história, entendeu? Ele não fez parte em si de sucesso dessa época. E depois que ele lançou o TBT, que surgiu muito mais cobrança do que antes, porque todo mundo... Quando ele escreveu o TBT, exatamente. Cara, por que vocês não estão? Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Aí eu pôr essa noiva com o Tiago, pô, cara, é chato, né? Bom, o Tiago falou uma coisa que é certa. O TBT vem depois que a gente saiu. É a história do Wesley. Ah, sim, sim, bem lembrado, cara. Mas eu acho que pulou a parte da história, né, gato? A história do Wesley veio a partir do sucesso dele, da Mara para frente. Eu acho que não. É o que o povo acha. É o que o povo acha. O que ele trabalha. Gente, essa é a minha opinião. É o que ele trabalha, entendeu? Ah, então é isso. É isso que eu estou falando, o trabalho dele. Os TBT dele... A gente teve uma história bacana e nós somos tão importantes quanto qualquer outro artista. Mas eu não estou falando da questão importância. Eu estou falando da questão, trabalho Wesley. Eu entendo do lado dela. Ele só começa a trabalhar o TBT, entendeu? A partir do momento que ela fala, é garoto safado em si. Não, com a época do Wesley. Tu acha que não tem nada a ver? Eu acho que a história do Wesley sobre o TBT é da parte dele para frente. O TBT garoto safado com a gente é a gente. É a nossa história, entendeu? Ele não fez parte em si de sucesso dessa época. Ele era cantor. Se ele quer fazer um TBT garoto safado, beleza, chama a nós. Que poderia... Com certeza faz parte. Até porque ele gravou no volume 1, volume 2. Mas eu falo assim, o renome dele começou realmente no volume 3. Ah, teve uma música que estourou na voz dele no volume 2. E com a saída do Tiago também, ele pegou algumas músicas. E foi legal. Cara, assim, a minha visão... Eu acho que por forma... Eu acho assim... Eu estou querendo praticamente me justificar... Por forma de gratidão, ele teria que nos chamar. Isso aí é o que tu fala para as pessoas. Eu acho, né? Eu tenho que me justificar de alguma forma, porque... Eu vou falar o quê? Porque nós começamos um pouco da história e ele foi embora, entendeu? Eu acho isso. Eu sou um cara que sempre torci pela banda. Não tenho intimidade demais. Não tenho aquela coisa que está no dia a dia. Uma vez na vida eu vou, falo com a Biu. Eu falei, tá com a Biu. Oi, Biu, tudo bom? Eu adoro a dona Biu. Cadê tu, Biu? Não me segue, nem me segue no Instagram. Ela foi e me seguiu. Aí, af, ela... Beleza, aí me seguiu. Mas é na época... Ela me segue, ele já não segue. Eu tive um problema com o Instagram, ele foi hackeado. Na época, aí, eu acho que muita gente... Perdi muito seguidor. Ela foi e me seguiu de novo. Eu estou aqui com... Aí mandou a foto do Bid. O café é bom. Fiz só para dois, café aí. É tanto que no outro projeto que eu tinha, a gente chegou a tocar várias vezes o camarote do Safadão no Fortal. Eu acho que o Pedro Júnior também, não sei o Tiago, que a gente nunca chegou a tocar. O camarote. Mas eu acho assim, fiz vários particulares. Nesse período do camarote, do Fortal, foi o que eu tive contato com eles novamente, de fechar alguma coisa. Só que... Só para deixar claro para vocês, gente, que a gente tem uma boa... Como que a gente diz? Uma boa convivência com eles. Pelo menos eu, Pedro. Acho que acredito que o Tiago também... Não, eu saí de brigado, né? Acho que todo mundo se conhece aí. Mas depois se arrumar, não? Ainda está? Eu saí de brigado, mas fiz as partes de boa. O passe, o passe do homem foi pesado. Eu estou falando para ti, foi de boa, mas eu falo por mim, eu não tenho contato. Hoje, eu não sou de estar seguindo o Instagram, de estar acompanhando. Mas eu não tenho mais confusão com ninguém. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo. Aqui embaixo, você assiste outro corte. Eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!